A CIDADE NO BRASIL 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 Se calhar gostaria de saber a sua opinião, que é assim, estamos a gravar isto, como vem dizer, dia 14 de fevereiro de 2013, ainda essa semana se ouviu nas notícias dizer que a Espanha que vai pedir um aumento para o pagamento da dívida. Quando alguém da oposição sugereu, e nós estamos a falar, não estamos a partilizar as coisas, sugereu que deveria ser feito, usado exatamente o mesmo instrumento, pela parte do Partido no Poder, todas as frentes se levantaram, que era mau, o senhor acha que nós estamos a fazer bem levar essa ferida ao osso rapidamente, numa tentativa de que saia mais pressa, ou era a favor de, vamos utilizando o gama dessa figura clínica, retirando o pus aos poucos, dando mais tempo para sair à ferida? Olha, eu vou-lhe ser muito franco, porque é uma questão que eu tenho refletida às vezes com algumas pessoas, é assim. Eu penso que as duas soluções poderiam ser realizadas, ou seja, uma ou outra, tanto uma ou outra podiam ter sucesso. O grande problema, muitas vezes, do país é, quando se envereda por uma determinada solução, tem que-se levar a solução até ao fim, porque só no fim é que se pode verificar, de facto, se ela resultou. Não se pode, em verdade, para um caminho e a meio mudar o diagnóstico. O médico, quando envereda para um diagnóstico, tem que utilizar o antibiótico até ao fim, para ver se, de facto, o tratamento resultou. Portanto, esta situação de fazer zigzags, de forma a irmos mais à esquerda ou mais à direita, para contentarmos as opiniões públicas só porque achamos que não é a solução. Eu acho que tem que se terminar um caminho, ser fiel ao caminho e, depois, esperar os resultados. A situação de Portugal pedir, relativamente a sua pergunta, a situação de Portugal pedir, digamos, um maior escalonamento adivo, num pagamento de mais coisa, eu concordo com isso. Eu, por exemplo, também acho que Portugal devia tentar, o mais possível, abaixar os juros e, portanto, fazer isso. Só que eu também estou convencido de uma situação que é assim. Isso também depende do peso político e do peso estrutural e económico que um país tem no conjunto da Comunidade Europeia e, sobretudo, junto dos seus credores. O Sr. Presidente, no fundo, está a dizer que se Portugal, se calhar, não o fez, você sabia que iria ser recusado? Não é uma questão de ser recusado. A questão é sim. Eu não acredito que não tivesse sido pedido. Mas uma coisa é ter sido pedido nos corredores e em segredo. Outra coisa é divulgar. Qual era uma coisa? Quando, e vamos olhar para uma família normalmente, não é? Quando uma família está numa situação muito aflitiva, não é? Para que ela continue a manter confiança dos seus credores e, sobretudo, confiança dos seus clientes ou uma empresa, ela não vai divulgar que está numa situação económica muito difícil e precisa de muitas ajudas. Ela tem que esconder ao máximo e tentar negociar junto dos seus credores de forma a que continue a funcionar no mercado. Ou seja, se o país fosse agora a badalar a todos os lados que precisa de muita ajuda, é lógico que os credores e todos aqueles que estão a querer investir em Portugal iam claramente dizer, calma que isto está muito grave. Portanto, tudo o que tem de ser feito tem de ser feito com muito secretismo e com muita argunça e com persistência e, sobretudo, com uma questão que é fundamental, que é que esta situação dos mercados funciona muito em questões de confiança. E, portanto, era necessário que Portugal restabelecesse a confiança de ser um país que é cumpridor, que se esforça e, portanto, isso é o que se conquistou a nível internacional, sobretudo nestes últimos anos, não é? Nestes dois anos. E, portanto, a partir daí deste restabelecimento da confiança é que é possível, de uma forma negociada, mas sobretudo muito secreta, ir pedindo, no fundo, em contrapartida pelo esforço que foi feito, que os credores e que, digamos, aqueles que nos financiam também sejam benevolentes connosco. De outra maneira, eu acho que era um tiro completamente no escuro e era uma catástrofe completa. Com certeza. Sr. Presidente, fazendo um pouco de futurologia, que vale o que vale, na sua opinião, quanto tempo até esta crise passar. Quando eu falo, subscrevo também aquilo que o Sr. Presidente disse há uns minutos atrás, não é voltar ao tempo que está a noite? Pois. Estamos a falar. Eu, para mim, eu, quando pergunto ao Sr. Presidente e aos seus colegas, porque eu faço esta pergunta a todos eles, é sempre nesta figura de nós não sermos, não temos medo de ser subsaltados amanhã por uma nova medida de austeridade. Para mim, esse será o fim da crise, porque eu acho que quando nós estabilizarmos, só teremos tendência a melhorar. Portanto, eu pergunto-lhe, nesse cenário, o Sr. Presidente, se tem alguma visão em termos de tempo para nós chegarmos a essa meta? Olha, eu costumo ser um pouco otimista, porque eu também leio um pouco a história e sei que Portugal, Portugal tem uma capacidade incrível, que é, Portugal só consegue mudar e só consegue reformar-se quando está mesmo no fundo. Portanto, só quando atinge uma crise muito inevitável. E eu penso que esta situação que nos atingiu não é nova. Portugal já passou por situações muito idênticas no passado e soube dar a volta por cima. Agora, aquilo que eu acho é, eu penso que para o final deste ano, as coisas começarão a inverter-se. Ou seja, eu penso que, com esta situação de haver capacidade dos bancos e, digamos, do próprio país ir aos mercados, que já aconteceu, uma brechazinha que aconteceu recentemente. Portanto, permitindo, no fundo, dar alguma confiança e começar a injetar alguma dinheiro na economia. Permitirá, no fundo, que a economia comece a funcionar. Quando muita gente diz que não basta austeridade, é necessário crescimento, eu também concordo com isso. Mas para haver crescimento é preciso haver dinheiro. E, portanto, se o grande problema do país foi falta de dinheiro, por isso é que tivemos que ter emprestado, não é? Portanto, todos aqueles que diziam que o crescimento tinha que ser simultâneo, isso era completamente impensável. Isto? Quer dizer, quem analisa, eu volto a dizer, quem analisa uma economia familiar, sabe que é muito bem assim. Quer dizer, quando nós estamos completamente endividados e não temos ninguém quem nos empreste, o que é que vamos dizer que vamos investir? Não temos para investir. Vamos ter que ter que poupar para conseguir manter os compromissos. A partir de um determinado momento é que podemos começar a investir. E eu penso que esse investimento surgirá agora no final do ano e, portanto, estou convencido que lá para 2016, aí já estaremos, portanto, teremos aí mais dois anos de progressivo crescimento, de travesseiro deserto, mas que penso que a situação de dificuldade ainda se vai manter durante este ano e no próximo ano. Porque com estes cortes dos 4 mil milhões, desta reformulação do Estado, só espero que o Partido Socialista tenha a coragem, o próprio António Costa assumiu já publicamente, de que era, portanto, o Partido Socialista vá ao debate e que ajude, no fundo, a criar-se aqui um consenso nacional, porque o Estado que nós temos é um Estado demasiado gordo, em termos da forma como faz o serviço, e, portanto, é necessário redimensionar o Estado, para que depois, então, a economia comece a crescer e nós temos recursos necessários. Isto penso que é a opinião de todos os portugueses, só não é quando chegam ao poder. Quando chegam ao poder, esquece-se da sociedade. Pois é, o problema é esse. Sr. Presidente, era um assunto muito mais vasto para falarmos. É. Penso que ficou claro também a sua posição em relação à crise europeia, portanto, iríamos falar diretamente do seu mandato. Queres-te fazer o favor de dizer ao nosso Estado, para todos, em que situação do seu mandato é que está? Primeiro, segundo, terceiro? Eu estou no meu primeiro mandato, fui eleito em 2009, portanto, tenho... Vou fazer agora 3 anos, vou fazer agora, vou completar os 4 anos, agora em Outubro, e, portanto... Já pertencia logo à autárquica, Sr. Presidente? Não. Eu, portanto, fui sempre militante do meu partido, do PSD, e fui, digamos, candidato há 16 anos, e na altura perdi as eleições, entretanto, depois fiquei um bocadinho afastado da política e fizera-me um desafio há 4 anos, em 2009, e, portanto, aceitei novamente o desafio de me candidatar e, desta vez, consegui ganhar-lhe, e, portanto, mas sou um novato nestas áreas. Posso lhe perguntar? Posso não, porque eu posso, vai-me responder, se quiser. Claro. Vai ser candidato em Outubro de 2011? Sou, sou candidato, sou candidato... Acha interessante o desafio de, no fundo, presidir a união destas 4 franguesias? Acho um desafio que vai ser um desafio muito grande. Vai-o tornar-me presidente a tempo inteiro? Eu ainda não defini isso, vou ser muito franco, não defini isso. Então, não definiram alguma coisa? Pensar? Pensar já pensei, já pensei em várias hipóteses. Não acha que vai obrigá-lo a abdicar da sua vida profissional na sua grande parte? Portanto, a tempo inteiro, vou ser muito franco, não estou para aí virado. Portanto, bem, não, não. Eu acho que nem sequer é necessário. Eu acho que, se calhar, havendo... Eu não equacionei bem a questão se será um tempo inteiro, se será um meio tempo, mas eu preferia ter um meio tempo, por exemplo, partilhado, depois, com outro membro do Executivo. De forma, porquê? Porque eu não quero... Eu tenho a minha empresa, é ali que eu a construí há mais de 10 anos. E, portanto... Seria uma abdicar? Não quero abdicar, porque também estou a ver o futuro dos meus filhos passarem um pouco por ela. E, portanto, seria um erro muito grande eu abdicar de uma coisa que... De um projeto que também é muito importante para mim. Agora, acho que é possível, e eu estou convencido que é possível conciliar as duas realidades. Eu sou um homem que não sou de virar as costas aos desafios e, portanto, eu costumo dizer que as pessoas mais ocupadas são aquelas que têm sempre tempo para mais alguma coisa. Sr. Presidente, deixe-me colher uma opinião aqui, só por vários segundos. Qual é a sua opinião, quando se vê casos, vamos citar de novo, porque é público, o Dr. Luís de Menezes, que prestava no fim de semana, tiver concorrido a um monte à Câmara, já sei que a lei, supostamente, permite, mas qual é a sua opinião sobre... Sobre, no fundo, essa mudança de território e continuar exatamente como Presidente? Concorda, não concorda? Sr. Presidente, eu vou dizer muito franco. Eu, pessoalmente, acho que há dois níveis de participação no Poder Autárquico. Aquelas pessoas como eu, que têm uma empresa, têm uma realidade empresarial, e, portanto, eu entrei para o Poder Autárquico como um serviço. E sempre disse, quando me candidatei, que o faria por oito anos, porque acho que é um serviço extenuante, é um serviço desgastante, quando nós o fazemos, de facto, no sentido do interesse público e sem nenhum interesse pessoal. E é assim que eu estou na vida política. Depois há aqueles que têm uma vocação nativa, não é? Há vocações para empresários, há vocações para grandes advogados, há, digamos, há grandes políticos, também há grandes Presidentes de Câmara, portanto, com grande capacidade autárquico. E, portanto, aí acho que há aqui uma nuance que nunca foi considerada na lei, que é assim. Uma pessoa que é boa naquilo que faz, não é? E, portanto, tem consciência que é boa naquilo que faz, e que as pessoas também o acham que sim, portanto, devem lutar por isso. Eu, vou ser muito franco, não vejo grandes problemas no Luís Filipe Nesse candidatasse à Câmara de Gaia. Eu sei que é polémico... Do Porto, desculpe. À Câmara do Porto. Eu sei que isso é polémico, porque pode iniciar que uma pessoa está agarrada ao poder ou não está. Mas eu não vejo as coisas nessa perspectiva. Eu acho que o Luís Filipe Nesse, independentemente do exercício autárquico que teve na Câmara de Gaia, também terá alguma polémica, não é? Sobretudo pelo nível de investimentos e, sobretudo, pela dívida, etc. Mas, efetivamente, aquilo que ele conseguiu em Gaia, dando-lhe uma dimensão nacional e internacional, é significativo. E eu penso que, se ele vier para o Porto, dar ao Porto e ao Norte uma dimensão mais nacional, que era aquilo que eu acho que o Porto precisa cada vez mais e que o Norte precisa, eu acho que ele é bem-vindo. E, portanto, se ele faz bem aquilo que faz, não sei porque é que não se pode candidatar. Se as pessoas o aceitaram, porque ele vai candidatar-se democraticamente. Eu dou-lhe um caso. O Ferreira Torres era Presidente da Câmara de Marco Canavés, aqui perto, e foi candidatado à Câmara de Amaralto e perdeu. Portanto, as pessoas não são ignorantes, as pessoas são conhecedoras e sabem as capacidades que as pessoas têm. Daí me leva diretamente a uma outra pergunta. Concorda com a limitação de mandatos? Uma coisa é o Sr. Presidente achar na sua posição. Precisamente. Eu acho que oito anos para mim chega, não quero mais. Outra coisa é o Sr. Presidente ser ao fim de doze anos e com o tal espírito nativo e com vocação para isso e ter um povo agradabilizado por aquilo que tem feito e dizer assim, eu já não vos posso servir mais, porque a lei me impede. Precisamente. Eu aí tenho realmente, fico um bocado na dúvida. Eu acho, em certo sentido, eu concordo. De facto, porquê? Porque, por uma limitação, por causa da questão da corrupção. Mas o que eu acho é que devia ser a própria lei, os tribunais, a vasculharem essa perspectiva. Ou seja, um Presidente de Junta, um Presidente de uma autarquia, ser limitado de concorrer quando é eleito pelas populações. No fundo, é um voto democrático. Portanto, ele não se impõe a si próprio. São as pessoas que o escolhem. E haver uma limitação que vem de cima. Só por uma questão que tem a ver com a corrupção, é, no fundo, dar uma testada de ineficiência aos tribunais, ou ao Tribunal de Contas, ou a quem, no fundo, pode verificar se houve ou não irregularidades no seu mandato. Ou o abuso de poder, ou negócios que não sejam corretos. Portanto, muito francamente, acho que muitas vezes se põe fora das autarquias grandes autarcas, por um lado. Embora, noutros casos, já tenho dúvidas, porque muitas vezes as pessoas arrastarem-se no poder não trazem novidade nenhuma. Não acho um tanto ou quanto, até insultuoso, quando nós vemos que os deputados podem perpetuar, no máximo, o secretário de Estado pode-se perpetuar, por aí fora. Essas figuras que nem sequer são leitos pelo povo, podem-se perpetuar no poder. E, se se fala de corrupção, a vossa capacidade de exercer corrupção, à beira de quem está no poder, é zero. É zero. Não acho que essa história da corrupção, que não é bem explicada, e que isto, aí qualquer coisa, parece que ter um presidente, o nome do presidente por trás, basta para estar limitado em mandatos. Eu acho que, quer dizer, o legislador, ou os deputados, como foi a Assembleia da República que definiu esta lei, quando o fizeram, se calhar alguns tinham conhecimento de causa, mas se tinham conhecimento de causa de algumas situações, deviam denunciá-la nos tribunais. Portanto, aí há uma falha de quem é o legislador, é uma falha da Assembleia da República. E, portanto, nesse aspecto, ou é para todos, ou não é para ninguém. E, sobretudo, quando nós estamos numa democracia, a democracia não tem que ter limites. Portanto, de certa maneira, ou seja, sabendo que pode haver casos onde as pessoas, no fundo, se perpetuam no poder por teias que fazem, por ramificações de poder que fazem, e, às vezes, digamos, o serviço às populações vai diminuindo com o cansaço das pessoas. Também concordo com isso. Exatamente as pessoas para julgar. Mas, aí também... Temos o caso do Sr. Presidente que não iria dar um cargo. Precisamente. O Sr. Presidente ganhou um cargo ao governo. Precisamente. Eu conquistei por votos. Portanto, eu acho que tem que ser a democracia a funcionar, e, portanto, se a funcionar... Então, houve um castigo ao novo para o seu antecessor, houve? Claro que houve. Então, se houve o povo, o povo soube o governo, até que ponto é que o Presidente estava ou não estava a servir... Não, em última análise, ao fazer isso, é dar um atestado de minoridade às populações. Completamente. Não é? Isso, no fundo, é uma machagrada muito grande da própria democracia. Ok. Compróximo com isso. Também acho que ficou bem clara a sua opinião sobre isso. Vamos falar aqui de... Eu não lhe vou pedir todas as obras que fez durante estes três anos e meio enquanto ao serviço da população, mas alguma que lhe tivesse dado mais prazer fazer nestes três anos e meio, Sr. Presidente? Bem, eu vou ser muito franco. Foram... Tenho que dizer mesmo que foram muitas. Foram muitas porque... Terpensei outras à vontade. Porque esta freguesia, isso é público, as obras estão aí à vista. Desde que eu entrei, digamos, lavou a cara, teve uma reformulação muito grande em muitas áreas, não é? E eu podia dizer que o meu mandato não se limitou a fazer obras daquilo que são as obras públicas. Portanto, nós não tínhamos atividade social e tivemos um movimento sénior, não tínhamos associativismo e foi criada uma associação com o apoio da Junta que agora tem autonomia. Portanto, foi dinamizada a área associativa. portanto, temos também tido o cuidado de apoiar nas escolas com intervenções enormes, dignificando muito aquilo que é a área da educação. Portanto, não só naquilo que é a delegação de poderes que vem da Câmara Municipal, mas também com contributos nossos da parte da Junta, portanto, intervenções nas escolas, com obras que fizemos, para na área do ensino e depois também um conjunto de obras das quais, entre várias estradas, as limpezas mais significativas da freguesia, mas uma obra que, pronto, e considerando aquela que é mais emblemática foi o início e a construção da casa mortuária. Nós somos uma sede de conselho, a freguesia sede de conselho, não estamos neste momento sem uma casa mortuária, começamos, portanto, temos a primeira fase lançada, estamos à espera agora da contribuição da Câmara Municipal para acabar a segunda fase, mas essa, de facto, era a obra mais emblemática do nosso mandato. Onde está neste mandato, Sr. Presidente? Eu ontem, vou-lhe ser franco, eu ontem tive uma conversa com o Sr. Presidente da Câmara e já tínhamos tido outra no ano passado e, apesar dele não me dizer concretamente que nos vai apoiar este projeto, delegando isso para o seu Vice-Presidente, eu tenho esperanças, vou-lhe ser muito franco, eu sou um homem de esperanças e, portanto, otimista e confio que a Câmara Municipal vai olhar para o nosso trabalho, vai olhar para aquilo que já fizemos a custas nossas, não é? Nós iniciámos a construção, portanto, temos a primeira fase toda em Betão, que é uma obra grandiosa, gastámos, digamos, do nosso orçamento cerca de 35 mil euros e, portanto, precisámos agora de cerca de 60 mil para fazer o resto dos acabamentos, que era aquilo que a Câmara Municipal costuma colaborar com todas as juntas. Já o fez com a parte das juntas do Conselho e, portanto, nós só estamos a pedir o que temos por direito, portanto, não estamos a pedir nada extraordinário. e espero que o Sr. Presidente e a Câmara Municipal o façam durante este mandato, teria muito gosto em que viesse-se até, inclusivamente, ele vir inaugurar, digamos, a Casa Mortuária, porque também será o último mandato dele enquanto Presidente e, portanto, era interessante, não só por um orgulho pessoal de realizar uma obra destas, mas, sobretudo, por uma necessidade muito grande para a freguesia. Com certeza. Sr. Presidente, vamos dar essa como adquirida e vamos lhe perguntar e o que é que falta fazer na sua freguesia que o Sr. Presidente gostasse, esquecendo a parte económica que neste momento o afeta muito, como é evidente, não é? Porque lá as câmaras, vocês foram alvo de um corte, as câmaras também, portanto, o dinheiro escassa para distribuir para as freguesias. esquecendo a sabertão económica que o Sr. Presidente gostava de ver realizado aqui na sua freguesia. Eu estou quase como um presidente de uma freguesia aqui do Conselho que me dizia há dias que se tivesse 2 milhões de euros para gastar a freguesia teria muito onde gastar e se calhar não chegava. Eu também estou assim. Temos, de facto, muitas coisas ainda a fazer. Há, assim, mais imediato, há uma estrada que faz a ligação entre a Igreja e o centro da Vila que estamos neste momento em obra e que vamos precisar concluir o mais rápido possível. Estamos também à espera de alguma ajuda da Câmara. Temos uma ligação que é entre, que é uma estrada que passa ali junto à Igreja e que faz a ligação também para a parte superior da freguesia que precisa de uma grande intervenção. Fizemos estes dias uma negociação e, portanto, temos o protocolo já para assinar e, portanto, já tudo concluído para o largamento de uma grande área nessa estrada. Foi também um protocolo muito interessante que nos custou três anos de trabalho mas realizado com grande sucesso onde o proprietário nos vai doar cerca de seis mil metros quadrados quer não só para a intervenção na área da estrada mas também para futuros alargamentos de cemitério. Portanto, foi muito bem conseguido. Temos também a zona de passeios numa outra área da freguesia que também precisamos de fazer uma grande intervenção. Há também um parque infantil ali a renovar uma área que está um bocadinho a precisar de intervenção e depois temos também algumas áreas na área social que é um projeto também que eu gostava de desenvolver no futuro que é uma parceria que temos vindo a falar com a Misericórdia no sentido de criar aqui no futuro um centro de dia. Digamos... Não vem no centro de dia nenhum. Não. Ou seja, nós temos um movimento sério que é muito... Mas no Misericórdia já falámos sim. Que é muito restrito, não é? Aqui na sede do Conselho a Misericórdia tem uma área que é de lar mas em termos de centro de dia no centro não existe. Existem alguns centros de dia no Conselho mas aqui nesta área central não existe. E portanto, é uma necessidade. Nós temos instalações aqui no fundo deste edifício e portanto, a Misericórdia tem a capacidade técnica, tem os técnicos, portanto, esta parceria que podemos estabelecer entre nós e eles permitirá com certeza uma solução interessante. Conselheiro. Sr. Presidente, a nível, como isto o Sr. Presidente disse muito bem, isto é uma freguesia com misto urbano e misto rural. A nível de saneamento está completamente coberto? A nível de saneamento globalmente está. Nós podemos dizer que está a 90 e tal por cento concluído. Há áreas, sobretudo na parte rural que não tem saneamento nem há neste momento grande viabilidade devido aos coletores e às elevações mas no global está conseguindo. Na certeza. A nível de rede escolar da questão do Sr. Freguesia como é que elas ficam? A rede escolar. O parque escolar sofreu alguma inovação? Não sofreu? Não. O parque escolar na Freguesia digamos ao nível sobretudo do primeiro ciclo e do jardim é uma escola que existe há cerca de 12 12, 13 anos uma escola no meu ponto de vista muito bem construída foi construída na altura do Meio B1 ou Meio B2.3? No Meio B1 Primeiro ciclo e jardim e que foi que bem construída portanto é uma escola que tem sete salas para o primeiro ciclo e tem quatro salas para o jardim depois temos uma segunda escola nesta área mais rural que é uma escola que neste momento tem duas turmas portanto está neste momento uma dificuldade em termos de alunos mas que nós fizemos e eu penso que isso teria acontecido também porque durante muitos anos está num processo de degradação completa e portanto um certo abandono nós quando entramos começamos a fazer grandes investimentos inclusive acabámos recentemente a custas da própria junta e com a colaboração da Comissão de Pais uma grande colaboração da Comissão de Pais pavimentarem no Reich um parque infantil que estava completamente degradado fizemos grandes pinturas também com a colaboração da Comissão de Pais dignificando muito aquele espaço também com a colaboração do agrupamento e da rede de bibliotecas escolares criamos uma sala para biblioteca ou seja estamos a fazer grandes investimentos de forma que aquela escola não fez Estão dotados de cantina? Sim tanto uma como a outra estão boas cantinas bons serviços boas refeições e nesse aspecto o conselho está muito bem servido Com certeza Sr. Presidente para acabarmos esta nossa conversa um aspecto um pouco mais lúdico vamos falar a freguesia à qual o Sr. preside à semelhança de todos os outros de Portugal tem de ser a visão de um padroeiro Sim, senhor É capaz de dizer a nossa sá de fazer o colaboração? Padroeiro é São Miguel Tem algum tipo de festa ao padroeiro? Não tem? A freguesia de Silvares não é uma freguesia muito festeira em termos de grandes festas não é sobretudo uma festa religiosa portanto São Miguel é uma festa que acontece está ligada às colheitas e portanto acontece é no dia 29 de setembro e portanto a festa é sobretudo mais virada para o âmbito religioso Não tem rumarias Ou seja ligado diretamente à freguesia não existiu no passado uma outra existiu no passado a celebração mais grandiosa do corpo de Deus onde de facto a freguesia nessa altura teve aí durante alguns anos alguns festeiros que investiram muito e digamos tornaram a festa de facto aquelas festas de freguesia digamos com alguma grandiosidade mas entretanto por motivos assim um pouco inexplicáveis ou se calhar por ausência de pessoas voluntárias para conseguir manter a grandiosidade da festa que entretanto foi conseguida ela foi desaparecendo e entretanto desaparece nós enquanto junta revitalizamos uma festa digamos de cariz popular que é um arraial popular que fazemos na altura de São João e portanto que neste momento ao nível da freguesia com maior envolvência é essa arraial popular que junta quase cerca de a passar pela festa cerca de mil pessoas portanto com sobretudo serviço de refeições etc isto ao nível da freguesia ao nível da freguesia mas de um âmbito mais global para o concelho existe a festa aos seus aflitos aos seus aflitos há uma capela que existe no centro da vila portanto mas também situada na freguesia digamos é uma das capelas que faz serviço religioso na freguesia portanto a freguesia tem duas capelas tem a igreja paroquial onde está o padrão de São Miguel e tem o senhor dos aflitos que é uma capela da misericórdia que foi cedida à freguesia para o serviço religioso essa festa é no último fim de semana de julho mas é mais conhecida como a festa do concelho portanto é uma festa que envolve não só a freguesia mas o concelho todo chamada as festas grandes com o concelho sobretudo no nível gastronómico há alguma coisa que o senhor recomenda aqui? esta área de silvares como o resto desta parte aqui do norte digamos aquilo que é mais tradicional no fundo é o assado o cabrito assado o assado no forno e portanto é isso é o que é o mais continua a ser aqui o mais tradicional em todo caso nós aqui na freguesia sobretudo na área mais urbana temos bons restaurantes digamos que e sobretudo um que se tem destacado por sair um bocadinho daquela que é a rotina tradicional e investido muito em uma cozinha de chef que é o Visconde portanto que é o restaurante Visconde fica na sua freguesia fica na nossa freguesia sim portanto para além disso temos o Brazão temos o Daldoro temos o Tico Tico pronto temos também uma grande casa de francesinhas muito conhecida aqui no Conselho na freguesia que não é usada no Seixão e Fó não pelo contrário nós aliás a freguesia está bem servida não só ao nível da restauração mas ao nível dos bares digamos daquilo que é parte mais da noite recreativa que tem muita oferta e portanto a usada neste momento torna-se ao nível dos conselhos do Valde Sousa e daqui à volta que é Penafiel que é Paredes digamos um sítio que atrai muita gente de forma mesmo para terminarmos pedir também à assinança pedimos aos seus colegas uma mensagem em especial para o seu fregues na generalidade para o nosso telespectador eu quero digamos desejar a todos os silvarenses que tenham durante este ano um bom ano nós estamos ainda quase no início do ano há muitos desafios que estamos que vamos ter pela frente que todos que todos vós o saibam enfrentar sobretudo com esperança com coragem porque é isso que anima a vida e portanto também espero que anime a vossa vida Sr. Presidente vou terminar da mesma forma como comecei agradecendo-me o quão bem nos recebeu nesta sua casa desejando a melhor sorte para a sua vida futura quer como Presidente da União das Reis quer como cidadão comum se o Sr. Presidente for essa à sua vontade acreditando-se que vai ser sempre amigo e estar sempre atento ao que os silvares necessitam portanto da nossa parte muito obrigado muito obrigado também pela vossa por se lembrarem também de silvares e por esta reportagem por esta entrevista muito obrigado quanto assim caro Carlos Matador enquanto nos vemos de novo neste ou no outro conselho qualquer mas sempre neste seu programa Autarquia em sua casa até lá então Tchau 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 Tchau